O que é que eles carregavam as catapultas? É, tinha umas que eram móveis, né? Essa é só um modelo de catapulta, não são todas assim não. A época que eles fizeram o conexão de catapultas? Então, é que eles seguram a acessão com eles, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.